O Ministério da Saúde atualizou nesta terça-feira, dia 16, os dados do avanço da Covid-19 em todo o Brasil. Em relação ao número de mortes, o país marcou 1.282 novos óbitos no dia de hoje, chegando a 45.241 no total. Bateu recorde de registros de casos em 24 horas, com incremento de 34.918 novos diagnósticos. Com isso, o país chegou a 923.189 casos de coronavírus desde o início da pandemia. Cientistas da Universidade de Oxford, na Inglaterra, identificaram o primeiro medicamento comprovado a reduzir mortes por coronavírus. Um estudo clínico feito com 6 mil pacientes no Reino Unido mostrou que a dexametasona, um corticoide, apresentou resultados positivos. O corticoide se mostrou eficaz somente em casos mais graves. Em pacientes que receberam ventilação, a quantidade de mortes foi reduzida em um terço. No caso de pacientes que tiveram tratamento apenas com oxigênio, a redução de óbitos chegou a um quinto. Os cientistas disseram que não encontraram benefícios em pacientes que não precisam de suporte respiratório. Ainda não existem dados suficientes publicados sobre esse estudo, mas parecem ser confiáveis. Este é o primeiro medicamento que mostrou capacidade de reduzir a mortalidade. É importante ressaltar que a droga usada não teve bons resultados em casos leves ou em uso profilático. Legenda Adriana Zanotto